Dali do teatro, a coisa começou a andar bastante, comecei a fazer bastante sucesso no teatro, mas a televisão não aparecia, não aparecia e até para fazer esse tipo de humor caricato e tudo mais, sempre dizia assim, não, televisão, menos, menos. Eu tinha uma história maravilhosa, fui fazer uma novela, grande amigo meu, Luciano Sabino, o diretor, Luciano Sabino, dirigi uma novela chamada, ah, esqueci a novela também, uns anos atrás isso, a Letícia Spiller, era mocinha e tal, Floriano Peixoto, e tinha uma criança que era raptada e eu fazia uma parte passada na novela que eu era o assessor do Capanga, eu era o, não tinha nome, era Homem 3. Aquelas fases que a gente, tipo, pisava num cachezinho, aí Homem 3 lá que era o suspeito, aí eu estava num canto de chapéu, uma novela de época, e a Letícia Spiller passava correndo, fulano, fulano, procurando a criança, aí passava por mim, e falava assim, você viu um menino, morinho, passar por aqui, não sei o que, porque tinham sequestrado o garoto. Aí eu tinha que fingir, e falava assim, não, não vi ninguém, estou aqui há um tempão, não passou ninguém. Essa era a minha frase. Aí, gravando, você viu um garoto passar por aqui, não sei o que, passou por mim, eu falei assim, não, não vi ninguém, estou aqui há um tempão, não passou ninguém. Corta! Querido, você é do teatro, né? Aí eu falei assim, sou? Todo orgulhoso, ele falou, pois é, aqui é televisão, está exagerado, muito caricato. Falei, estou? Eu falei exatamente assim como eu falei você. Não, estou aqui há um tempão, não passou ninguém aqui. Isso foi caricato. Isso era exagerado? Aí eu... Menos, não é teatro, teatro que a gente tem que fazer maior, aqui a televisão é mais natural. Falei, tudo bem. Ação. Viu um garoto passar por aqui? Aí eu falei assim, não, estou aqui há um tempão, vi passar... Corta! Está muito expressivo ainda, meu Deus, para onde que eu vou? Eu não estava fazendo expressão nenhuma. Aí o cara falou, está um pouco exagerado. Aí chamou a Letícia, vou te mostrar como é que eu quero que você faça. Aí chamou a Letícia, Letícia, passa o texto comigo. Ela, você viu um garoto passar por aqui, não sei o quê? Aí o diretor passou a cena assim mesmo, cara. Luciano, te amo. A gente é amigo, mas eu já sacaneço para ele. Ele fez assim mesmo. Fala comigo, você viu um garoto passar por aqui? Você viu um garoto, loirinho, passar por aqui? Não, não tem problema, não vai passar ninguém. Juro para você. Aí ele olhou para mim e falou assim, entendeu? Falei, entendi. Quase inaudível. Não, era exatamente assim. Falei, caralho, não vou conseguir fazer isso nem fudendo. Beleza. Gravando. Vem a Letícia. Você viu um garotinho passando por aqui, não sei o quê? Você vai fazer assim, ó. Obrigado, Rassum. Valeu, eu falei, nada? Imagina. Então é isso mesmo. Fiz assim, ó. Aí ela seguiu, o cara ficou ótimo. Melhor assim. Essa foi o meu início na televisão. Uma ótima. Falasse aqui agora. A melhor parte. Não, eu falei, caralho. Porque eu não entendi. O cara não ouviu o que o cara falou. Caralho, isso ninguém está ouvindo. Falei, cara, nunca vou fazer televisão na minha vida. Tchau, tchau.